Olá, eu sou o Douglas Top Gun Eu sou o Pablo Mello, você deve me conhecer De vídeos como o Hino do Avenida, tradição rock No programa de hoje nós cobrimos o show da banda Wieser Dricks Fazendo um tributo ao Peer Jam, em Lajado E também, hoje e ainda, motivos pelos quais a sua banda não vai dar certo Então encosta o seu na parede que nós estamos começando o Treta Rock Show, caralho Hoje nós estamos aqui com a banda Wieser Dricks Vai fazer um tributo ao Peer Jam Como é que tá, Jag? Certinho E tu? E aí, meu? E tu? Opa E tu? Eu não ouvia o que tu perguntou Pega uma pergunta Como é que ficaram as árvores rodadas? Ficou bom, às vezes tem que me virar, né? Pra conseguir grana, pra poder vir aqui e tal, cobrir a festa, né? Pra quem não conhece nenhum lenhador, pessoalmente, Top Gun Agora tem o novo apelido de Top Gun ou Lenhador É, faço serviços gerais, assim, encanador, serviço elétrico Bombeiro Bombeiro, cozinheiro Serviço de segurança também O que eu posso perguntar relativo a um Peer Jam cover? Eu vou te fazer uma pergunta, qual a música que tu mais gosta do Peer Jam? Cara, eu gosto do Devolution, por causa do videoclipe, né? Que me marcou bastante, assim, na época Tu te lembra quando a gente tocou do Devolution no Vitrolão em 1992, mais ou menos? É, eu lembro, bons tempos, a Rock'n'Chair também tocou, chegou a fazer cover de Devolution E com mais, qual o disco do Peer Jam mais marcante pra vocês ainda? Ah, cara, tem um monte, assim, mas... Não, um só Ah, um só é o Tenno, sem dúvida nenhuma é o Tenno É o mais famoso, né? É o mais conhecido É o Tenno, né? Tu, tem algum especial? Ah, o Tenno, na verdade, é a... Pra mim, é... Existe um divisor de águas entre o Tenno e o versus pra cima, assim, né? Eu vejo como duas fases completamente diferentes Bom, acho que o Jag e o Silva aqui são os maiores fãs de... De grunge que eu conheço da galera ali, né? E a banda aqui Ah... De todas as bandas grunge da época Que colocação vocês acham que o Peer Jam está? Eu, cara, eu acho que é a melhor banda ali, depois do Alice in Chains Ah... Alice in Chains eu também nem considero muito grunge, sim Mas eu acho que o Peer Jam é a melhor Só não superou o Nirvana, cara, em nível de popularidade Porque o Kurt Cobain se matou, não sei o que vocês pensam a respeito É, é a mais bem sucedida, né? Ah... É uma banda que tem 20 anos de estrada Com uma regularidade bacana Com uma história bacana, né? Algumas bandas decaíram, outras pararam por um tempo E o Peer Jam continuou firme Com a formação, não original, mas do mesmo ciclo de amizades Enfim, a banda continua De 20 anos pra cá Fazendo o mesmo som e... E tem um público absurdo, assim O Peer Jam é a mais bem sucedida das bandas grunge, com certeza O que que tu acha? Eu concordo com ele Fala, sempre tem coisa pra falar Não, cara, bem isso que o Diego falou ali O Pearl Jam sempre foi a banda bem sucedida por manter, digamos assim, um padrão Ao mesmo tempo que sempre se reinventou Se tu vê um disco, o Tenor é um baita de um disco O Versus é um baita de um disco, mas já é diferente Se tu for ver o Rye X é a mesma coisa Ou esses últimos agora, também De 2006, agora esse novo, agora que eles lançaram Todos eles, cada um é diferente um no outro Mas eles mantêm uma sequência, eles mantêm os fãs ali Vão lotar estádios pelo mundo inteiro Então, que nem o Jagger Jace Pô, tem Soundgarden, que é uma baita de uma banda Mas teve um tempo, agora voltou O Alice in Chains e o Nirvana tiveram problemas com os vocais e tal Não conseguiram seguir o Pearl Jam Dessas mais famosas, foi a única que conseguiu sempre seguir ali Se manter, queira ou não queira, se manter ali na conhecida Porque não tem fã de Pearl Jam hoje que não saiba que eles lançaram um disco Que não fique sabendo das informações Então, realmente é a mais bem sucedida E a gente veio aí, enlageado, trazer um pouquinho dessas sons deles Se não fosse Pearl Jam, vocês gostariam de fazer tributo a outra banda? Na verdade, a gente já está trabalhando nisso, né Eu, Smeagol, Shaster, a gente está preparando um Pantera Eu, Silva, Romênig e Trama, a gente está preparando um Out Slave Existe a vontade imensa de fazer o Alice in Chains de novo Quem sabe até o Nirvana, vai saber E tu, Smeagol? Ah, é isso aí mesmo Só o Bob Marley, queria fazer um cover de bota mesmo Sério? Legal, legal Eu queria ter um Soundgarden Essa aí é outra conversa, né, Tio? Eu queria ter um Soundgarden, um tributo ao Soundgarden Qual a pior banda grunge que existe? Cada um diz uma podre aí Ah, talvez tu me pegou, cara Não, fala aí, cara Mas eu não me lembro, mas é que agora eu não vou... Porque na verdade o grunge foi um movimento que a expressão do grunge não é a qualidade em si, né Então você não pode... não é parâmetro, você não tem como posicionar uma banda como pior ou melhor Até porque... Ah, tem sim Tem sim Os produtores... o Siva sabe Os produtores na época eles pegavam qualquer banda que tinha gravado uma demo, um EP, um single, qualquer coisa eles estavam tentando lançar Pra entrar na onda dos festivais grunge na época foi, né Tanto que marginalizaram o Hard Rock, toda aquela onda que veio antes Justamente pra vender revista e vender Guns N' Roses vs Nirvana Mas é como você qualificar as bandas punk Sendo que a banda... a forma de expressão da banda na verdade não é a qualidade em si, sim a forma de expressão Claro, Jack, mas eu perguntei daquela onda toda, qual que vocês menos gostam, então vou reformular a pergunta Pô, cara, é difícil, Top, é bem difícil Eu, por exemplo, assim, eu tenho um monte de banda que não é... que não tá ali entre essas ali Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains Que eu gosto pra caramba, Mudhoney é uma... Teenage Fan Club, é outra banda que, assim, ó O Teenage Fan Club talvez seja a banda que... tava ali junto com o Nirvana, mas os caras preferiram pegar o Nirvana em vez do Teenage Fan Club Porque a qualidade, digamos assim, e o... e o potencial dos caras em termos de som talvez se equiparem o Nirvana Mas eles quiseram pegar o Nirvana E... então teve muito disso, teve uma... centenas e centenas e centenas de bandas que os caras resolveram pegar Por que que o Mudhoney não... não conseguiu o mesmo sucesso que o Pearl Jam, por exemplo Os caras eram tão bons quanto o Pearl Jam, mas eles... eles pegaram o Pearl Jam Então teve muito disso, teve muito de gravadora ali, teve muito de... de isso, né, cara Então é bem complicado isso Uma parada que a... que a cena grunge também foi... muito extensa, na verdade Na questão de quantidade de... de bandas, né É... o que o público em geral conhece é... South Garden, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots e Deo É... mas na verdade, pô... quem é fã de grunge conhece infinitas bandas, então você não tem como qualificar isso Particularmente a banda que eu menos ouço da cena grunge, eu acho que é o Nirvana Se tivesse que qualificar, seria... você não tem como qualificar isso, eu acho Afinal Agora eu lembrei, o Jagger falou, dessas todas ali, eu gosto, mas a que eu menos gosto é Stone Temple Pilots, fala aí Ah, legal, respondeu Ah, legal, respondeu Pizzayu, véio! Agabir, a cerveja do rock. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudez do Tchero. Sua banda não vai dar certo. Porque um dos integrantes usa sapaternes! Essa foi mais uma edição do Treta Rock Show. E não se esqueça... Se lhe oferecerem drogas... Lícitas ou não... Aceite. Porque drogas são caras. Até mais. Falou, amiguinhos. Coxa e Dead RetGot JPP. 120 onwards, 60h e teste! Boa noite. Veja com a extensão. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.